E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, estamos aqui para o penúltimo, isso mesmo, penúltimo episódio de Moonlighter, beleza? Hoje o que a gente vai fazer? Além da gente passar da quarta caverna completamente, ok? Só lembrando aqui antes de eu falar tudo o que a gente vai fazer, eu peguei o pet novo, tá? Esse pet aqui, deixa eu mostrar para vocês, já está me seguindo, mas só para eu mostrar aqui, é o Mímico, né? Olha lá, Mímico amigável que pode atacar inimigos próximos e carregar itens dentro de si, ou seja, ele é um baú extra. Então foi algo que eu achei, é o melhor pet do jogo, basicamente. Eu conversei com um amigo meu e ele falou que justamente era, né? Ele também já jogou Moonlighter. Enfim, galera, vamos lá começar a fazer. Então, assim, cara, eu estou com muita grana, essa grana eu consegui com um banqueiro, tá? Fazendo o meu dinheiro render lá. E vamos lá fazer todos os itens aqui que faltam, né? Então vamos começar com esse aqui, 192 mil. Eu nem sei se eu tenho os itens para fazer os três, né? Mas vamos lá. Ó, aqui também. E, é, tenho tudo o item, ainda bem, deu tudo certinho. Vamos tirar dos favoritos agora, né? E beleza, cara. Então agora temos, galera, a armadura máxima, tá bom? Olha que bonito que o nosso personagem está. O arco máximo e também a espada máxima, né? A espada escudo. Agora, cara, eu vou fazer o encantamento máximo. Olha que doideiro. Cara, eu estou com muita grana, né? Ah, tem esse cachorrinho aqui, inclusive, também, ó. A gente pode acariciar ele. Olha que bonitinho. Que bonitinho, cara. Vamos lá, galera. Ah, claro, se você é um pinguim, já deixa um like aí. Se não é um pinguim, se inscreve para virar um, porque, mano, enfim, né? Ó, encantamentos aqui. Vamos lá, então. 128 mil também, rapaziada. É bom que das armaduras são só um, né? Um encantamento, então fica bem maneiro. Agora vamos fazer... Ué, da espada já fiz? Já fiz, nem lembrava disso. Bom, vamos fazer, então, do arco aqui, que é o que nos resta, não é mesmo? Maravilha, galera. Então está aí, encantamento máximo. Ah, não. Não fizemos da espada, não. Ok. Maravilha. Então está aí tudo no máximo agora, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se vai ficar mostrando que está no máximo mesmo. Tudo no máximo aqui, as armaduras, né? E também o arco e as nossas armas, né? A espada e o arco. Agora, galera, o que eu vou fazer, mano? Esse Bruno, cara, ele também me falou que a gente tem uma... Cara, eu não tinha visto isso, sinceramente. Eu tinha visto, mas eu não tinha parado para ler, né? Tipo, tem essas poções de vida e tem essas poções aqui. Por que eu não li isso daqui? Eu sabia que existia, mano, mas realmente não tenho o que falar. Enfim, tem poções azul e poção roxa. E amarela também. Então são três variações. Vamos ver... Essa azul aqui, ó. Restaura todos os pontos de vida. Uma poção e dispensar para as másmorras mais difíceis. Ou seja, restaura tudo de vida. A gente não precisa... Cara, por que eu estou comprando essa poção aqui, né? Que custa tipo 8 mil. Eu posso comprar essa que custa 20 mil e recuperar toda. Não sei também se é... Enfim, eu vou comprar uma. Uma só, beleza? 20 mil, galera. Também não é... Não é para ficar ostentando isso daqui, não. Vamos lá agora. Vagalumes irão guiar o usuário até o próximo andar da masmorra. Esse daqui é bacana, tá? Revela o mapa da masmorra, ok. Do deserto. Mapa do deserto, ok. Masmorra do deserto também. Masmorra Tete, ok. É essa masmorra que a gente quer, masmorra Tete. Revela o mapa, 32 mil. Vagalumes irão guiar até o próximo... Tá, eu não sei se é apenas assim, dá masmorra 1, dá masmorra 2. Então, cara, eu vou comprar dessa daqui, tá? Eu vou comprar tipo 3 dela, 48 mil também. Cara, a gente está gastando uma graninha boa aí, né? Mas temos bastante dinheiro aí. Já fizemos tudo mesmo do game, né? De importante. E deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tenho duas poções dessa aqui, né? Então vamos fazer umas poções aí a mais, galera. Porque, ó, vamos fazer aqui 10, né? Eu não acho que eu vou utilizar tudo, mas de qualquer maneira está aí para caso a gente precise. E aí é basicamente isso. Então temos o pet supremo, as armas supremas, né? Armadura suprema, tudo no máximo, beleza? Ah, uma coisa. É bem bacana aqui agora que tem uma galerinha aqui, ó. Tipo, tinha um menininho aqui, eu falei com ele. Foi bem legal. Ele me chamou, ah, você é herói, não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim, bem interessante. Galera, antes eu vou só vender aqui a breloja rapidinho. Porque tem essa vara aqui que eu dei uma olhada e ela custa 280 mil. Eu falei, cara, é muita grana. Eu tenho que vender e mostrar para a galera isso. Realmente só vão ter esses itens. Essa daqui vai ser a última vez que eu vou vender item, né? Afinal, eu já tenho tudo. Nem precisaria, na verdade, de estar vendendo. Mas eu só quero ver mesmo se a galera vai comprar na tranquilidade aqui, beleza? Ó, vamos lá. Ó, o cara, a velhinha, ela comprou, mas ela não gostou daquele item que estava 7 mil, viu? Deixa eu ver a menininha ali. Ó lá, ela gostou, cara. 280 mil, cara. Que que é isso, amigo? É tipo, muito dinheiro. Quanto que vai dar aqui no total? 532 mil ali? Porque tem o negócio do cliente generoso, né? Tem toda a questão, enfim. Vamos lá, galera. Sem mais perda de tempo, ok? E eu acho que eu nem falei, cara. Mas se você é um pinguim, já deixa um like aí. Se não é um pinguim, se inscreve, vai ver um. Olha isso. Eu vendi tipo 1, 2, 3, 4, 5 itens e ganhei 600 mil. É absurdo, galera. É realmente absurdo, cara. O progresso nesse jogo é bem justo, né? No começo é bastante difícil. Depois fica bem simplificado. Tá, eu já vou colocar aqui essas poções aqui, ó. Que eu estou só com duas, então eu já vou postar pra cá. Ah, tem esses itens aqui também. Caramba. Que são itens que... Deixa eu voltar rapidão aqui, só pra pôr aqui na loja. Porque são itens que... Na verdade, no baú, né? Não quero deixar a loja vazia mesmo. Colocar no baú aqui. Porque são itens que a gente estava usando pra fazer armadura e coisas do tipo. Mas agora a gente não precisa mais, não é mesmo? Então, agora sim, vamos lá, galera. Mano, loucura demais. Eu estou bem curioso pra ver qual que é esse último boss aí, né? Dessa última caverna. Eu boto as aspas porque tem... São cinco cavernas, né? Mas essa aqui é a última das cavernas normais, digamos assim, né? Vamos lá, galera. E com o nosso pet, né? O nosso pet aí, mímico, pela primeira vez. Beleza? Então, enfim. Estou com tudo do melhor do que o jogo nos proporciona, cara. Arco, espada, armadura, tudo encantado. O nosso pet também. Vamos ver, inclusive, como ele funciona. Olha o que é isso aqui, mano. Ué, sempre aparecia aquilo? Enfim. Deixa eu colocar, galera, as poções por aqui, ó. Tá? Porque, né? Se a gente morrer, a gente não perde. E essa daqui, que é a nossa poção... Do poção guia, vamos ativá-la já. Então, olha só. Ele mostra aonde... Olha lá, tá vendo? Ele mostra aonde está a nossa caverna, né, cara? Pra gente passar. Isso é, tipo assim, uma coisa realmente maravilhosa. Tá? Eu caí ali. Cara, tomei um dano já. Monstruoso aqui, hein? Bom, eu vou estar pegando esses itens aqui. Só por costume mesmo. Mas a gente nem precisava, né, cara? Essa é a verdade. Vamos lá, então. Ó, tá aí o boi já. Cara, maravilhoso isso aqui, viu? Como que eu não descobri esse item antes, né, cara? Quer dizer, não é que eu não descobri. Eu já sabia a licença dele. Eu só nunca fiquei curioso pra ver o que ele fazia, né? Sei lá. Mas que bom que eu consegui aproveitar aí no final da série esse recurso, que é muito positivo. Perdi toda a minha armadura, né? Todo o meu escudo extra. Mas a gente tem os nossos 1400 de vida, que é vida, assim, pra caramba, cara. Pra caramba, né? Se você pegar no começo do vídeo, antes de eu fazer tudo, eu aposto que eu tinha muito menos. E deixa eu ver, é basicamente isso. Usa 1 por nível. Então agora vamos utilizar de novo aqui, né? Cara, isso daqui resolve muito as coisas, né? Em vez da gente ficar tentando descobrir pra onde que a gente precisa ir, cara, só compra essa passão e vai, né? Óbvio, se você precisa farmar, não adianta você saber onde é a saída. Você precisa farmar pra fazer dinheiro, enfim. Mas agora a gente não precisa mais, né? Beleza. Vamos ver esse nosso mime como funciona aí. Eu não vi ainda como funciona ele, hein? A gente não tem por enquanto ainda nada pra colocar. Será que coloca meio que automático na... Enfim, não sei como funciona. Vamos lá. Perdemos vida nenhuma. Vou tentar não perder vida nenhuma, né? Então vou tentar ficar carregando aqui ataques de flecha de longe, com a manta na distância. Essa bola de energia, ela é super interessante. Porque ela não toma dano, né? Ela só morre quando todos os bichinhos que estão nessa parte do mapa morrem também. Então é uma mecânica de um monstro novo, né, cara? A gente nunca viu um monstro que tenha essa mecânica. Ó, tá vendo? Vamos lá, galera. Não perdi vida nenhuma, então agora vamos enfrentar o... Aí. Eu já tinha enfrentado ele antes, esse segundo. Nossa! Aí é complicado. Não, na verdade não é, não. É bem simples. Esse nosso item ajuda demais, né, cara? 113 de dano também, cara. Bastante dano. Bom, eu tô, assim, meio que tomando... Não tomando dano de propósito, claro. Nunca faria isso. Mas eu tô meio tomando dano porque eu sei que tem a cura depois lá, né? Enfim, eu só tento me esquivar mesmo, assim, muito do último boss, né? Que aí sim, se a gente não esquivar, a gente simplesmente é derrotar. Cara, dá mil de crítico ali. 996. Que insanidade, galera. Muito bacana mesmo, cara. Serião. Carregar aqui o arco. Ô, caramba. Vamos tomar aqui mais uma poção, ó. Bom, já ficou complicadinho aqui, hein, galera. Já ficou complicadinho. Tomei a poção ali com medo de morrer, né? Vamos descer aqui, né, pra nos curarmos. Tá? E já vou aproveitar aqui e pegar esses dois aqui. Bom, o progresso pra mim tá bem bacana. Vamos lá. Pô, devia ter uma poção pra recuperar as nossas armaduras, né? Mas tudo bem. Não tem problema, cara. Vamos lá. Tá. Novamente vamos tomar. Agora é a última. Eu acho que é a última realmente também que a gente precisa, né? Beleza. Toma aí. Ah, tá. Já ia falar. De onde que eu tô tomando esse raio aqui? Olha isso, cara. Muito dano. Não tem nem o que falar, mano. Muito dano mesmo. Toma, amigão. Beleza? Vamos continuar indo pra cima aqui. Tá. Eu acho que agora eu vou tomar um daninho aqui. Porque só pra derrotar esse monstro, galera. Porque aquele monstro, ele tem o seguinte. Ele fica criando outros monstros. Então, se a gente não derrotar ele, cara, não adianta ficar derrotando esses monstros, sabe? Tá, eu tô perdendo bastante vida aqui. Complicado, viu? Opa. Vamos tomar uma poção aqui pra eu acabar não morrendo, não é mesmo? Cara, foi um pouquinho trairagem, hein? Tipo assim, eu não tô me esquivando dos monstros, né? É por isso também que eu tô tomando bastante dano. Mas mesmo assim, cara. Insano. Pra cá então, beleza. Vamos já colocar aqui uma poção, né? Espero que eu não gaste mais que uma poção no boss pra gente justamente ir pro boss final. Ah, já é o boss final aqui? Já é o boss final, cara. Que doideira. Eita. Cara, que animação bonita, mano. Olha isso. Uma bola gigantesca de energia, cara. Que loucura, hein? Cadê o bichão? Tá aqui no cantinho, né? Ah, ele é daqui. Ok. Cara, não tá dando dano nele por quê? Beleza. Já é um monstron aqui, então temos as cinco poções que a gente queria, né? Ok. Nossa, aí é complicado, hein, cara? Eu não peguei a mecânica dele ainda. Ah, ele se esquiva muito, né? Ah, mas tá bom. Eu tô curtindo o dano do nosso arco. Ó, esses 300 aí de dano... Tira bastante vida até, né? Se a gente dá esse pulo, né, cara? Se a gente dá esse pulo, né, cara? Se a gente não tem muita dificuldade, assim. É, vamos bater aqui agora também no nosso ataque triplo, certo? Carregar aqui no nosso ataque. Cara, esse ataque aqui é... É tenso. Vamos tomar uma poção aqui, né? Bater aqui mais um pouquinho. Opa, esse ataque aqui é complicado, hein? Opa! Nossa, me esquivi ali, raspão. Raspou, cara. É, acho que... Cara, esse boss aqui... Beleza, ele não é tão complicado. Talvez o da Serpentoide tenha sido mais... Talvez o da Serpentoide tenha sido mais difícil. Vamos atirar aqui umas arquinhas, né? As flechas. Atirar umas arquinhas, que é isso, né? Português maravilhoso, não é mesmo? É bom porque, mano, a gente não toma dano, né? Tipo... Se a gente encostar nele... A gente toma... É, vou vencer. Vou tomar mais uma poção só pra garantir mesmo, né? Dar aquela garantida marotada, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, já era. Conquista bloqueada em Plug the Energy. Isso vocês não veem, né? O OBS, infelizmente, não mostra essa parte. Beleza, temos então aí a quarta chave, mano. Da hora demais, cara. Será que tem uns baús aqui embaixo? Às vezes liberava, né? Não, dessa vez não. Ah, aqui, ó, galera. Ah, aqui, ó. É só a gente falar com... Olha isso, mano. É mais um... Mano, isso daqui é sensacional, esse patch. Sério, incrível. A gente não tem espaço, mas tem ao mesmo tempo, né? A gente consegue colocar tudo... Ah, pensei que eu já ia sair automaticamente. A gente consegue colocar tudo dentro dele, né? E agora não gera mais problema. Vamos passar tudo pra ele. E agora a gente pode, né, puxar tudo pra gente aqui, cara. Olha só, história Tete. Um, dois, três. Doideira demais. Mas, inclusive, eu tinha que ler, né? Esses negócios aqui, ó. Cadê aqui? Como que lê isso daqui? Acho que não lê, né? Esses livros. É, a magia correu desenfreada. Tá ali embaixo, mas eu não consigo clicar ali pra ler. Bom, de qualquer maneira, não tem problema, certo? Vamos voltar agora pra nossa loja aqui, né? Pra ver como que ficou a situação, cara. Olha lá. Sensacional, galera. Sensacional. Vamos ver o que vai acontecer agora com a nossa quarta caverna, né? Destruída aí. Vamos ver o que a galera vai falar. Já que agora a gente tem aí o grande final, né? Que vai ser no próximo vídeo. Ó, vai abrir a porta ali, ó. Eita, caramba. Vai abrir a porta. Ela não abriu. Eu não consigo mexer ainda, certo? Fui até ver se meu controle aqui não tinha descarregado, mas não. Não consigo mexer. Vamos ver o que o senhorzinho vai falar com a gente. O guardião Tete caiu e a quinta porta agora está aberta. O velho Pete estava certo. Que ele descansa em paz agora. Você alcançou mais do que qualquer um poderia ter alcançado. Se eu pedisse que você deixasse pra lá, que não entrasse pela quinta porta, você escutaria? Ninguém sabe o que está por trás dela. Entretanto, eu vejo aquele brilho nos seus olhos. Curiosidade. Você não vai parar. Seu avô não esperaria isso também. Boa sorte, Will. Apenas tome cuidado. O velhinho desistiu de aconselhar a gente pra gente não ir lá. Ele simplesmente viu que a gente queria muito. E, cara, só manteve... Galera, deixa eu ver aqui. Eu não liberei ainda dois, né? Dois, três pets. Mas, assim, a gente tem o melhor pet, sem dúvidas. O Mímico, né? Que além de dar danos, o monstrinho tem essa utilidade extra dos baús. Bom, vamos lá descarregar agora tudo que a gente tem. Certo? Que, assim, embora nesse momento a gente não precise, vamos manter aqui, cara. Já que não custa nada mesmo. Enfim, como que a gente vai falar no nosso pet agora? Deixa eu ver. Acho que o nosso pet só funciona fora da loja, né? Justamente. Vou pegar aqui as coisas com ele. Cara, assim, realmente é maravilhoso essa mecânica aqui do pet. Eu, assim, curti pra caramba mesmo, tá? Vamos lá. Ok, enchemos o baú primeiro aqui totalmente. Vamos pro segundo aqui agora. Belezinha, galera. E, mas lembrando, a gente tem ainda, olha, itens de poção pra caramba. A gente tem isso daqui também, cara. Né? Enfim. Deixa eu pegar esses itens aqui. E eu não sei pra que serve, né? Mas eu vou colocar ele nessa quarta... No fundo do baú aqui, literalmente, né? Nessa quarta página. Porque até agora eu não consegui achar uma utilidade. Vamos ver isso daqui agora? E tá aí, galera. Certo? Tá irado. Próximo episódio, então. Final da nossa série aqui de Moonlighter. Muito obrigado vocês que assistiram, meus caros. Até a próxima. Valeu, falou. Fui! Fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma